Segura! E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A perder a estribeira E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A perder a estribeira No terra samba é assim Swing, swing pra você e pra mim E sinta no corpo a razão de existir No samba, no samba eu quero ficar Olha lá, no terra samba é assim Swing, swing pra você e pra mim E sinta no corpo a razão de existir No samba, no samba eu quero ficar Olha lá, nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal, só entrar no clima e liberar Geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, só entrar no clima e liberar Geral E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A perder a estribeira E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A perder a estribeira No terra samba é assim Swing, swing pra você e pra mim E sinta no corpo a razão de existir No samba, no samba eu quero ficar Meu bem, no terra samba é assim Swing, swing pra você e pra mim E sinta no corpo a razão Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Segura! Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, só entrar no clima e liberar Geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, só entrar no clima e liberar Geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, só entrar no clima e liberar Geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, só entrar no clima e liberar Geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, só entrar no clima e liberar Geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, só entrar no clima e liberar Geral Que legal, só entrar no clima e liberar Geral Que legal, só entrar no clima e liberar Geral A CIDADE NO BRASIL